Olá, você que acompanha o Você e Região, eu estou tendo a honra de conversar com o nosso amigo, antes de tudo, e agora prefeito eleito, Vivaldo Lessa. Vivaldo, seja bem-vindo ao canal TV Você e Região. Dá licença, vou tirar aqui a nossa proteção. Sim. Que devemos sempre pensar nas pessoas, no próximo, por isso devemos sempre usar a máscara. Mas nesse momento aqui, para falar com o meu amigo Jorge, falar com você que acompanha diariamente o canal Você e Região, que está sempre pronto a nos trazer notícias, otimismo. Então é um prazer estar aqui conversando com vocês, que acompanha o Jorge do Lindo, que acompanha essa página. Agora, como diz o Jorge, Vivaldo Lessa, prefeito eleito no último dia 15 de novembro, com a maioria dos votos da nossa população de roncador, que optou, ponderou, analisou e refletiu para que a continuidade do trabalho pudesse ser colocada em prática. Então, hoje, estou aqui como prefeito eleito, ainda não tomamos posse, a convite do meu amigo Jorge para falar com vocês. O próximo passo agora é a transição de governo, em seguida nós teremos a diplomação e o ato final, que daí dá sequência ao novo mandato, será a posse que, segundo a lei orgânica e a própria Constituição Federal, determina que seja no dia 1º de janeiro, o primeiro dia útil, o primeiro dia do próximo ano. Então, é com muita alegria, com muita honra que eu venho aqui convocar a todos para que a gente possa sempre estar pensando junto pelo bem do roncador, pelo bem comum de toda a nossa comunidade, desse município que é um município bastante pujante, um município de pessoas acolhedoras. E eu falo isso com conhecimento de causa, porque, durante a campanha, tivemos a oportunidade de visitar as pessoas, de visitar o cidadão, os eleitores, as crianças, os jovens. Nós estivemos na zona rural, nós estivemos no Alto São João, nós estivemos no Cateto, Cancã de Baixa, nós estivemos no Santo Antônio, no Faixinalzinho, lá no Palmital. Então, praticamente todas as regiões do município de Roncador, a gente esteve visitando e conversando com as pessoas. E eu pude perceber o quanto as pessoas gostam e amam essa terra. As pessoas que estão na zona rural, a gente percebe o carinho com que elas falam do nosso município, que falam da nossa cidade, da nossa gente. Então, esse sentimento, esse entusiasmo, a gente quer colocar também junto na população de Roncador, junto na administração, para que a gente esteja em conjunto, todos de braços dados, pensando sempre no bem de Roncador. Por isso, hoje quero convocar a todos, para que a gente faça parte desse elo, dessa corrente, em prol do povo de Roncador, para que a gente pense em tudo. Eu estarei aberto ao diálogo, a toda a nossa gente, a todo o nosso povo, aos segmentos da nossa sociedade, produtivos, àqueles que empregam, àqueles que trabalham, àqueles que contribuem, àqueles que fazem as suas orações, àqueles que fazem Roncador ser cada vez melhor. Para que todos estejam unidos. E vamos colocar o foco para que a gente possa ter uma sociedade melhor para as nossas crianças, para os nossos jovens, os adolescentes. Por isso, quero contar com você, que é cidadão comum, quero contar com você também, que tem a sua função política. Você que se elegeu, agora, para o próximo mandato, como um vereador, que vai estar na Câmara, independente da sua ala política, independente do seu segmento, de grupo, que a gente possa buscar benefícios, recursos, que sejam voltados para a nossa população de Roncador, que seja para melhorar o nosso emprego e renda, que seja para melhorar a educação do nosso município, que seja para estar cada vez melhor a saúde de Roncador, Então, conto muito com a ajuda de todos. Seja daqueles que têm a função, a prerrogativa política, seja também daqueles cidadãos que contribuem sempre para o povo de Roncador. Vamos todos estar irmanados, todos juntos, trabalhando em prol de Roncador e, mais ainda, superando as dificuldades. A gente está saindo de um... Estamos passando para um momento complicado, não só em Roncador, mas no estado do Paraná, em todo o nosso país. Então, a gente quer superar isso com a ajuda, com o respeito, com a compreensão. Vamos ser mais tolerantes, respeitar as pessoas, dar o exemplo, como um cidadão coerente e consciente. Vamos respeitar as nossas famílias, as nossas idosas, as nossas crianças, mantendo sempre o distanciamento, mantendo o cuidado que a condição sanitária nos exige. Então, é uma forma que a gente tem de superar, é sendo responsável, sendo consciente e tolerante. Nem tudo a gente acontece como a gente quer, mas a gente tem que estar junto, em comunidade, seja comum, união, unidos em comunidade, para que a gente possa superar as nossas diferenças e que todo o conjunto, todo o povo, possa se desenvolver, possa melhorar. Então, fica aqui o meu apelo, a minha convocação, para que você faça parte dessa administração, dessa missão que Deus nos deu, de estar aqui como um servidor. Eu, como servidor público, como eu disse na campanha, 24 para 25 anos de serviços prestados a essa população, como contador público, quero ainda mais estar servindo o nosso povo, a nossa gente. Então, quero dar esse exemplo, quero convocar os meus amigos, os meus colegas, os meus companheiros de trabalho, para que a gente possa servir com mais qualidade, com mais eficiência e com mais eficácia a todo o povo de Roncador, de maneira simples, de maneira humilde, porque dessa forma, com essas virtudes, é que nós nos tornamos grandes aos olhos de Deus. Então, conto com vocês, todos juntos, trabalhando pelo bem comum de nossa cidade, do nosso município de Roncador, para que seja sempre muito acolhedor, seja muito próspero e seja um exemplo para toda a nossa região, que é assim que eu acredito. Tá certo. Vivaldo, só acrescentando, e a eleição terminou às 5 horas da tarde no dia 15, tá certo? E aí acabou, né? Então, assim, eu acho que Roncador é uma cidade muito pequena para se ter algum tipo de inimizade por causa de política, não é? Então, a partir de 1º de janeiro, Vivaldo Lessa, prefeito do município, de todos, não de um lado, não é? Com certeza, Jorge. O processo político e democrático, ele é necessário para que a população possa expressar a sua vontade de maneira livre, possa direcionar o seu voto na urna, depositar ali os seus anseios, porque todo eleitor tem um período para que ele possa analisar as propostas, os candidatos, e ali é natural que saia um grupo, dois grupos, três grupos, com ideias diferentes, com propostas, muitas vezes muito parecidas, muito semelhantes, às vezes divergem na aplicabilidade dessas propostas, né? Mas são pessoas que estão pensando bem. Então, realmente, a política acabou no dia 15, de novembro, e eu acho que agora todos nós fazemos parte desse município, seja quem venceu, seja quem nesse momento não conseguiu ter aprovação suficiente da urna para estar à frente do município. Mas não quer dizer que são derrotados. São pessoas também corajosamente colocaram seus nomes, a apreciação pública. Então, são pessoas também que estarão inseridas, estarão junto para que possamos trabalhar pelo povo de Roncador. Sei que os grupos políticos têm as suas ligações com os seus deputados, com as pessoas que podem nos ajudar. Então, quero fazer uma convocação aqui também para os demais companheiros que estiveram na política, que nesse momento não foi devidamente aprovado, mas que não foram derrotados. Também foram vencedores por ter a coragem de ter participado e estar olhando a população olho no olho, estar próximo do eleitor. Então, são pessoas também que fazem parte desse processo, tem que estar junto em prol do Roncador. não é a questão do grupo político que tem que ser A, B ou C, primeiro, segundo, terceiro. Agora, o que tem que estar no pódio mesmo é Roncador, é o nosso município de Roncador. É Roncador que precisa de uma boa saúde, melhorar a sua saúde, é Roncador que precisa de geração de emprego, é Roncador que precisa de mais maquinários para melhorar as nossas estradas, é Roncador que precisa de bons profissionais, Roncador que precisa de segurança para as nossas famílias. Então, você que tem contato aí, você que está próximo de um deputado, independente da ala que você esteja, faça esse apego para o seu deputado, para o seu deputado estadual, para o seu deputado federal e coloque, olha, a família de Roncador precisa de você, nós precisamos de você, precisamos da sua ajuda, nós precisamos da ajuda do governador Ratinho Júnior e por isso nós contamos muito com o apoio da nossa vice-prefeita Aline Búchula, de todo o partido do PSD que é vinculado ao partido do governador para que possa buscar recursos, buscar condições para o nosso Roncador. Desde o início falamos de uma política nova, uma política diferente e a política nova é isso, é pensando sempre em Roncador, de maneira unida e mais ainda, respeitando a forma de pensar, respeitando a sua afiliação, a sua questão partidária, mas nunca deixando que isso se torne uma desavença pessoal. Basicamente, divergência de ideias e aplicabilidade das ideias, cada um tem uma maneira de pensar. Eu, como contador público, como da área técnica, vejo a administração pública de uma forma transparente, sem esquecer o lado técnico, conciliando com o lado político, então é uma forma que eu penso uma administração nova, estando aberto ao diálogo, de uma maneira muito transparente, próxima das pessoas, servindo a comunidade como um todo. Então, é isso mesmo, Jorge, que você disse, a política agora chama-se Roncador, em prol de Roncador, em prol da família Roncadorense. É isso que nós queremos contar e é isso que eu sonho, é um desejo do meu coração para que todos nós estejamos unidos. Da minha parte, como prefeito, eleito e futuramente prefeito de Roncador, eu penso na união, penso no congraçamento entre as pessoas, para que a gente possa elevar cada vez mais o nome do nosso município e que seja marcado pela união, pela prosperidade, pelo avanço de nossa gente, por caminhos melhores, por uma condição melhor para todo o nosso povo de Roncador. É isso que eu penso. Está certo, Vivaldo. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar? Fica à vontade. Então, Jorge, em primeiro lugar, eu queria agradecer a você que está sempre pronto a levar boas notícias, toda a equipe sua do Você e Região, do canal, da página, que está sempre pronto a trazer boas notícias para o Roncador de toda a nossa região. Então, que a partir de agora a gente possa construir um caminho sempre de boas notícias, que possamos sempre transmitir às pessoas uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de respeito, de união entre as pessoas, de trabalho em conjunto, de tolerância, para que a gente possa superar os nossos problemas. Temos problemas? Temos dificuldades com o Roncador? Temos. Temos falta de emprego? Temos, como todas as cidades têm. Se você olhar à sua volta, os municípios em região, em todo o Estado, nós temos municípios com muita dificuldade. O Roncador tem feito a sua lição de casa, nós temos, na medida do possível, caminhando, como é possível caminhar, mas podemos melhorar. Mas, para melhorar, nós precisamos dessa união do nosso povo. O povo, juntamente com toda a classe política, juntamente com toda a classe produtora, os nossos agricultores, os nossos comerciantes, os nossos trabalhadores, aqueles que constroem a história de Roncador, queremos estar juntos, trabalhando sempre por dias melhores pela nossa cidade, pela nossa família. Podem contar comigo, Vivaldo Nessa, toda a equipe da administração pública, são pessoas, posso dizer que são pessoas que estão no Roncador, moram no Roncador, crescerem no Roncador e só podem pensar o bem de Roncador. Então, essa é a tônica da nossa equipe. Pessoas que estão aqui, gostam de Roncador, amam o Roncador e estarão prontos para trabalhar em conjunto pelo bem de Roncador. Está certo, Vivaldo, eu lhe agradeço de coração pela forma carinhosa com que você nos atendeu e dizer para você que o site, o canal Você Região vai estar sempre aberto para você no momento que você quiser, está certo? Muito obrigado pela participação aqui. Obrigado, Jorge, obrigado a todos os que acompanham o Você Região. Fica aqui o meu abraço e o desejo de um Feliz Natal e um próspero ano novo a todas as famílias, principalmente as nossas crianças e adolescentes de Roncador. Está certo, Vivaldo, em breve teremos mais. Muito obrigado. Valeu.